Estão prontos? Estão prontos? Sim! Três! Um, dois, ah! Gonçalo! Para trás! Não, não, não! És muito bom, pá! Tenho que fazer três! Quando eu disser, quando eu disser, olha, preparem-se! Um, dois, três e já! E ganhou a cadela mais uma vez! Marta, quem ganhou, Marta? Olha, para aqui, Matinha! Marta, Cristina, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? E os teus também, para brincar! E eu vejo eles vão, eles vão aprender muito mais, que nós vamos saber! E eu pensei a mim, O que um mundo maravilhoso! O mundo maravilhoso! O mundo maravilhoso!